Boa tarde, daqui a pouquinho tem início a 19ª sessão ordinária com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos. E hoje na Tribuna Livre estão inscritos Antônio Guilherme da Silva, Maria da Conceição Tardim e José Nicolau da Silva. Já no grande expediente estão previstos 15 itens, são 10 requerimentos para serem votados e também 5 projetos de lei para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia são 5 itens, 4 são projetos que já foram discutidos nas comissões permanentes aqui da casa e tem seus pareceres e podem ser votados aqui em plenário. Um dos destaques é um projeto do vereador Sérgio Inovação, estendendo o recebimento de uniforme às creches conveniadas aqui do município. E também na pauta de hoje, mesmo sem parecer, nós temos um projeto da Prefeitura que faz alterações na estrutura administrativa do município. É aquele projeto que separa a Secretaria de Educação da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Mas como ainda não há um parecer das comissões permanentes, ele não deve ser votado na sessão de hoje, mas consta da pauta de hoje. E você acompanha tudo isso que vai ser discutido pelos parlamentares e também votado sempre ao vivo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. E aí 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 Oi, acorde Boa tarde a todos e a todas A número legal sobre a proteção de Deus Iniciemos nossos trabalhos Passemos ao pequeno expediente Com a palavra, vereador Paulo Roberto Peço a palavra, senhor presidente Neste expediente do pinga-fogo E iniciando Vamos tentar ser breve Porque o tempo é exíguo Mas Iniciando Já que existe uma certa expectativa Criada por O Maceleuma E eu prefiro iniciar assim Como dizia O meu então avô Hoje espero que ele esteja com Deus Meu avô Orlando Fantasini Ele falava Meu neto Que era um dos netos dele Não chute cachorro morto Não dê milho pra bode Eu acho que ele tinha razão Se a expectativa hoje Era eu mencionar E citar algum nome aqui Eu teria Que discutir Em alto nível Com a classe política da cidade E eu sei Que as vezes No calor A gente vai Aguçando tudo Quando se ocupa um espaço Como Aspone O secretário Do poder público E quando chega na sexta A gente quer ver o lazer No final da tarde E nesse lazer Acontece um monte de desabafo Então cada um Pensa o que quer Jornalista Rodrigo E fala o que quer Mas sempre tem consequências Mas consequências tem que ter Com pessoas Que venham discutir No mesmo nível Que a gente Que nós Parlamentares Ou políticos Que eles mais experientes E é por isso que eu disse Que cachorro morto Não deve se chutar Que milho pra bode Também Não se deve dar Como dizia Meu finado Avô Orlando Fantasino Tudo isso Aconteceu Devido A um WhatsApp Que chegou Para este Vereador E eu disse Na sessão Próxima Passada Que esse WhatsApp Não veio só Para este Vereador Mas veio também Com os seguintes Dizeres A pessoa Por nome De Rona Frangão Dizendo Com raiva Em UBS Do Flor Da Montanha Estou me sentindo Indignado Não tem insumo Para atendimento Meu filho De quatro anos Com dor de dente E não pode ser Atendido Como fazer Vereadora Sandra Gileno Vereador Serjão Inovação Vereador Lauri Rocha Vereador Paulo Roberto Sequinato Deputado Gileno Gomes Tomem providências E está aqui Para quem queira ver Foi simplesmente Isso Que girou toda Uma polêmica Na cidade E eu Vendo isto Vim a esta tribuna E discursei Tracei um paralelo Por quê? Porque eu fui O vereador Que das emendas Impositivas Que me coube Que hoje Emendas impositivas Foram inseridas Na lei orgânica Do município E quer me parecer Que na legislatura Passada Uma apresentação Alteração A lei orgânica Através Do vereador Doutor Laércio Sandes E hoje Nós temos Esse direito E temos que agradecer Porque foi bem sacado Bem pensado Pelo vereador Que fez essa alteração E isso nos garante Esta fala De dizer E traçar Um paralelo Se eu doei Cerca de 100 mil reais Como emenda Impositivas Para as compras De remédios E insumos E algumas pessoas Me questionavam Falavam Mas não precisa Porque remédios E insumos Tem E eu sei Que a UBS Flor da Montanha Foi sempre o espelho De unidade básica De saúde Do nosso município Mas o que aconteceu Senhor presidente Colegas vereadores E vocês que nos assistem Pela TV Câmara Ou aqui nas galerias Ou pela internet Discutíamos isso E me chega Esse whatsapp Falei Ora Então não tem remédio E não tem insumos Está faltando insumos Porque está aqui uma pessoa E não é a primeira Que me manda isso Falei Então eu prefiro ainda mandar Para as unidades básicas Na forma de remédios E insumos Vereadora Sandra Gileno E assim Eu entendi E disse Dessa tribuna E fomos até Mal compreendido Ou pessoas Mal informadas Que viu o galo Cantar E não sabia onde E vieram E falaram com alguém Para que se poderia Me ligar Falei Fique à vontade Pode me ligar Pode até gravar O que eu falo E essa pessoa Falei Não O senhor falou Através Da Guarulhos Web O senhor falou Através Do clique Guarulhos Eu falei Olha Eu não falei Se tivesse falado É um direito Que assistem Esse parlamentar E a hora Que eu sentir vontade Eu vou falar Mas se vocês Não sabem Vocês que fazem Parte do governo Hoje Vocês tem que ser Bem informados Bem informados Porque a gente Fala da tribuna Da câmara Não sei se vocês sabem Porque lá É um lugar Para falar Chama-se Parlamento Lá onde nós Falamos Discutimos As questões Da população De Guarulhos Em favor Da população Ah Mas me falaram Eu falei Então fique com Que falaram Mas pra mim Não me falaram Eu falei Vereador Eduardo Carneiro E vossa excelência Eu vi aqui Atentamente Da sua bancada Senhor presidente Eu vou encerrar Eu vi Atentamente Da sua bancada E o que aconteceu Eu disse A eles De vivo e bom som Quando eu falei Da questão Das ambulâncias Que está aqui O documento Que nós pedimos Dez Chegaram nove Não dava importância E agora Não deram importância Então é a questão Do ouvir falar Só que se enganaram Infelizmente O meu tempo é escasso Eu vou reservar Um tempo Como líder Da bancada A posteriori E talvez Venha concluir Então a verdade É essa A falta de informação A confusão formada E alguém Que não tinha Nada a ver Com o peixe O secretário Que não tinha Nada a ver Com o peixe É um secretário Que eu prefiro Nem citar o nome Prefiro que passe Dessa forma Se meteu Acho que na hora Do lazer dele Se empolgou E veio A falar Do vereador Paulo Roberto Sequinato Mas como eu disse Encerrando Senhor presidente Senhor vereador Meu avô Orlando Fantasini Para encerrar Não chute cachorro morto E nem dê milho Para bode E tenho dito Com a palavra Janete Lula Pieta Senhor Muito bem Alguém falou Lula livre É isso mesmo Muito bem Doutor Alexandre O dentista Em primeiro lugar Hoje É o primeiro dia Em que muitos Da nossa bancada Passa A se chamar Também Lula E eu Meu nome agora Parlamentar É Janete Lula Pieta Está ali no painel Doutor Alexandre Está ali no painel Doutor Carneiro Ali está Janete Lula E tudo junto Porque eu tenho Uma grande estima Pelo Lula Aliás O conheci Em 1975 Bom Falando Já que falando Do Lula Eu fiquei muito feliz Quando eu li No noticiário Que o povo Sem medo Ocupou O triplex Do Guarujá Ora Se o triplex É do Lula É do povo Né E Vocês Imaginem Que reforma Foi feita E essa reforma Não foi boa De jeito nenhum Não dava para gastar Tanto dinheiro assim Mas Eu quero aqui Cumprimentar A todos os presentes Pela televisão Aos vereadores E vereadoras E não posso Deixar de dar Também O meu Boa tarde Ao presidente Lula Então É Falando no triplex Que bom né Que o triplex A faixa Dizia o seguinte Se o triplex É do Lula E o Lula É do povo Então Como é que está vazio E por que é Que o Moro Condenou Sem provas Essa nossa justiça Está manca Na segunda questão Que eu queria falar Senhor presidente O senhor Tem que nos ajudar Senhor presidente O senhor Eduardo Eduardo Carneiro Soutur Que agora Conversam Tem que ouvir Essa questão Esteve aqui A senhora Graciene Ano passado Solicitando Até o vereador Geraldo Celestino Se mostrou Muito solícito A questão Do transporte Escolar Fomos Ao então Vice-prefeito Zeitune Ele disse Que ia resolver Porém Ele foi afastado Conversamos Com a Segunda secretária E Ela também Não deu solução Dizendo Que o transporte Escolar Que está muito Precário E era uma Marca boa Do nosso governo Ia ser resolvido Nesse ano Já estamos Em abril E a questão Do transporte Dos alunos Lá Do portal Flora Não foi resolvido E lá As crianças São pequenas Tem que descer Uma ladeira Ou então Ir pela Pela horta E Infelizmente O secretário De saúde De saúde Não De educação Não quer Me receber Dei uma Intimação A ele Eu sou Tanto Vereadora Com o senhor Doutor Eduardo Caneiro Que lá esteve Semana passada É um absurdo Que os secretários Não nos queira Receber Para discutir Assuntos Do povo Porque Isso É uma questão Da cidade O transporte Escolar É É muito importante Para terminar Aliás O vereador Que me antecedeu Falou dois minutos e meio Há mais Mas eu vou tentar No tempo Falar Sobre a questão Da saúde Ora Sobre a questão Da saúde Até meio dia Até 11 e 15 O prefeito Não recebia Médicos E Conselheiros De saúde E o povo Que fez Uma manifestação No HMU Depois Se dirigiu Para a prefeitura Para cobrar Simplesmente O que? Está faltando Insumos Está faltando Remédios E por falar Em remédios Eu queria dizer Que está faltando O ácido Valproico Que é um Anticonvulsivo Quem tem Convulsões Precisa Desse remédio E esse remédio É taja preta E até agora Não se encontra Doutor Eduardo Caneiro Nós precisamos De uma resposta Do secretário Por isso Que eu estava Propondo A questão Do secretário Vir para cá Eu vou voltar Com esse ofício Porque é uma vergonha Que não se dá Soluções Para os remédios Não se dá Solução Para nada Não se dá Solução Para a saúde Não se dá Solução Para a questão Vereador Luiz da Sede Que já estava Resolvido E que funcionava Bem Que era o atendimento As nossas crianças Por isso Senhor presidente Eu termino Agradecendo E dando Um boa tarde A todas E a todas E também Lula Livre Já Com a palavra Professor Romulo Lula Lula Boa tarde Senhor presidente Boa tarde Vereadores Vereadoras Público presente Público que nos assiste em casa Pela TV câmera Senhor presidente Toda vez que a gente vem aqui na tribuna da câmara É para falar do descaso que o governo deixou a cidade Governo municipal Prefeito Gutt Levou a cidade no caos absoluto Não só na Na saúde Mas também na manutenção da cidade E agora Pasmem Estão mexendo Com os equipamentos que melhor funcionam na cidade Que são os céus Os céus construídos na gestão do PT Ou na gestão anterior Eu estou aqui com a portaria Uma portaria número 57 De 2017 Feito pelo então secretário de educação O Alexandre Zeytune Que está aí com a É Com denúncia Para tudo quanto é lado O secretário E vice-prefeito Que está mais enrolado Do que fumo de corda Mas tem Mas parece que o governo atual Não esqueceu dele não Colocou nas portarias do céu A portaria A portaria Número 57 Dizendo que os céus Vão abrir A partir Do dia 1º de maio A partir das 7 horas da manhã Acho que esse pessoal do governo aí Não entende muito De Não entende a cidade Não conhece a cidade E faz uma bobagem dessa Uma Uma tremenda de uma bobagem Vou dar um exemplo aqui O céu Paraíso Alvorada Lá A população Usa O céu A partir das 5 horas da manhã Para fazer caminhada Que lá tem uma excelente pista De caminhada E corrida E posteriormente Vai Vai trabalhar E agora Esse governo Está querendo É Fechar o céu E E só abrir A partir das 7 horas da manhã Eu já avisei Para o prefeito Guti Que eu acho que ele 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 não sabia disso Já avisei para ele Eu espero que revogue Essa pontaria Essa bobagem Que esse governo Está fazendo aí Só É bobagem Atrás de bobagem Só faz besteira Não entende nada De gestão E faz essas besteiras E já vou Manda um recado Não vai fechar Os céus É No período da manhã Não vai reabrir 7 horas da manhã Estou falando Estou avisando Que a população Está mobilizada Nós estamos mobilizados Não vamos deixar Eu acho que esse governo Não sabe administrar Não sabe O que está fazendo Lá Está brincando Com a gestão pública Brincando com a população E aí O que a população usa Para a saúde pública Que é para a saúde As caminhadas São recomendações médicas As corridas Que as pessoas fazem No céu Por recomendação médica Agora o governo Quer tirar Então É Não Não basta O que estão fazendo Ou o que está deixando De fazer Ou o que está acabando Com a saúde Não basta O que eles estão fazendo Com a Com a saúde pública Da cidade E aí Já tira O que tem Já Já tira O que estava Funcionando bem Que funcionava Da gestão anterior Então Senhores É Um Caos Total A saúde pública Da cidade de Guarulhos Basta Não só Na complexidade Nos hospitais Como Na atenção Básica A vereadora Anteriormente A Janete Falou Que falta O remédio Isso Falta o remédio Aquilo Não falta Falta tudo Falta tudo Acabou com tudo O governo municipal Acabou com tudo A população Não tem mais Acesso A nada Então Eu mando Esse recado Do prefeito Presta atenção O que está acontecendo Na cidade O prefeito Porque Esse secretário Está acabando Com O que tem De bom Na nossa cidade É isso Com a palavra Para o vereador Wesley Casaforte Senhor presidente Nobres Nobres pares Público presente A vocês Que nos acompanham Em casa Pela tv Câmara Já quero Pedir Em mais um dia De trabalho Que Deus possa Abençoar A vida De cada um De nós E nos conduzir Pelo caminho Da justiça E o caminho Da verdade Que seja Feito Nessa casa Senhor presidente Venho A esta casa Antes de mais nada Quero mencionar Sobre a comissão Especial De estudo Que trata Sobre a questão Do rodoanel Que traz O impacto Diretamente Dentro da cidade De Guarulhos Mas propriamente Dito Na região Das proximidades Do jardim São João Região Em vista O impacto Do transporte Dos caminhões Com excesso De carga Excesso De peso Que vem danificando As vias Da nossa cidade Onde não tem Uma estruturação Suficiente Para poder receber Esses impactos Também Quando falamos Sobre essa questão Vale lembrar Que na última Quinta-feira Nós tivemos Aqui Na comissão especial De estudo Recebendo Os técnicos Da secretaria De transporte E nós Falamos a respeito Do impacto Regionalizado Na região Do Arodo Veloso Impacto esse Aonde O rodoanel O troçado Do rodoanel Ele passa Térrio Naquela região Isso separando Os munícipes Da cidade De Guarulhos Dos hospitais Locais Das UBS E até mesmo Das escolas Que vai acabar Atrasando Um trazendo Um transtorno Muito grande Para toda Aquela população Também falamos Aonde Já estive Presente Na derça Junto com O presidente Da derça Dialogando Sobre o impacto Que traz Sobre aquela Questão Aonde eles Mencionam Que irá Passar Uma ponte Com uma pista Rolante Sentido centro E uma pista Rolante sentido Bairro Naquela região Passando por cima Do Rodoanel Eu falo Com clareza E com conhecimento Por ser nascido E criado Naquela região Se isso vir a acontecer Vai ficar pior Do que o trevo Do bom sucesso Que ao longo Dos anos Veio trazendo Transtorno De congestionamento E impactando A cidade De Guarulhos Impactando Os investimentos Empresas Que foram embora Devido ao plano De mobilidade Que não houve Dentro da cidade E qual é a medida Que está sendo tomada É mais uma vez Nós vamos aqui Ficar olhando E engolir Essa situação Mais uma vez Dentro da cidade Nós não podemos aceitar Isso aqui Acontecer dentro Do município Mais uma vez Então a comissão De estudo Está trabalhando Sobre isso E nós já solicitamos Que nós iremos Marcar uma reunião Solicitamos junto Ao presidente da DERES Que nos receba Essa comissão De estudo Dessa casa Que nos receba Lá dentro da DERES E que possamos Buscar em diálogo Buscar medidas Que nós possamos Trazer solução Para a cidade de Guarulhos Não trazer mais problema Que de problema Ao longo dos anos Nós já recebemos Um monte de problema O que mais tem na cidade É problema Que veio trazendo Se arrastando Ao longo dos anos Então não adianta Ficar com o discurso Inflamado Falando que A cidade está problemática Que isso é um reflexo Das gestões anteriores também O que vem acontecendo Não acontece de um ano Para cá É o impacto Que acontece ao longo do tempo Então nós temos Que buscar aqui É trazer solução Porque crítica Não resolve E não constrói nada O que constrói É trazer solução Para as problemáticas Que vem passando Então Mais uma vez aqui Nessa próxima quinta-feira Desde já Convido aos moradores Da região do Arodo Veloso Do Ceródio E de qualquer outra região Dentro da cidade de Guarulhos Que se sente Lesado e transtornado Pelos impactos Acontecidos Do Rodoanel E da Dersa Aqui dentro da cidade de Guarulhos Nós teremos A nossa próxima comissão Nessa casa Nessa próxima quinta-feira Às nove horas da manhã No plenário dessa casa Onde as portas Estarão abertas Para receber os munícipes Aqui E convido A todos Que participem Convido a população Do Arodo Veloso Que se sente lesada Se sente prejudicada Até mesmo pelo A questão da desapropriação Que não tem um valor Estipulado Específico Alguma coisa documentada Simplesmente Está de boca Vai pagar x valor No seu imóvel Mas não tem nada específico Não tem nada Trazendo com clareza Quais realmente São os imóveis Que serão desapropriados Então Fica aqui o meu convite A toda a população Para que esteja presente aqui Nessa próxima quinta-feira Às nove horas da manhã Com a comissão especial De estudo Que analisa Os impactos E os transtornos Causado Da derça Dentro da cidade de Guarulhos Muito obrigado E que Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Com a palavra Vereador Edmilson Lula Souza Boa tarde A todos E a todas Que assistem aqui Nas galerias O pessoal que nos assiste Pela TV Câmara Cumprimentar Todos Os vereadores Cumprimentar Aqui A imprensa Que Acompanha A sessão Eu gostaria Aqui Seu presidente Parece que hoje O barulho Está Pior do que Nos dias anteriores Seu presidente Seu presidente Ele não consegue Ouvir por conta Do barulho Seu presidente Embaixo aí da mesa Seu presidente Tem uma campainha Não dá pra vossa excelência Bem embaixo aí Na parte de baixo Aí Peço Ao Arei Lula Que Dá uma Obrigado Seu presidente Gostaria aqui De repercutir Que nós Estamos chegando A um ponto Insustentável Que são os problemas Que se acumulam Na questão da saúde Eu sei que essa casa Tem debatido Vários e vários temas Mas essa questão Da saúde Tem Cada dia Tem um lance Diferente É uma novidade Infelizmente Não novidades boas Hoje nós tivemos Lá Numa Manifestação Chamada pelo Sindicato dos Médicos Pelo Movimento Popular de Saúde Pelo Sindicato Dos Servidores Municipais Lá em frente O HMU Pra Denunciar Os graves Problemas Que nós temos Na área da saúde Os vídeos Com relatos De mães De familiares Nas filas Dos hospitais É Se Se tornaram Uma prática Constante Nós temos Verificado Infelizmente Não A gestão A administração Não ter conseguido Ainda dar uma resposta Do ponto de vista Efetivo Sobre esse problema Da saúde Na cidade De Guarulhos Então queria aqui Primeiro saudar Os Companheiros Do Sindicato dos Médicos Dos sindicatos Dos servidores municipais Os conselheiros De saúde O pessoal Que atua Na área Do movimento Social de saúde Que estão aqui Presentes E que vão Utilizar a tribuna No dia de hoje Pra trazer novamente O tema da saúde E mais uma vez Falar Que passou Mais alguns dias E nós não temos Nenhuma resposta Sobre a reabertura Do PA Paraíso PA Paraíso Que foi fechado Dia 13 de dezembro Passado E até agora Nenhum retorno Do ponto de vista Do que será feito É porque no local Não existe obra Não existe empresa contratada Não foi feita licitação Não tem nenhuma perspectiva Inclusive Da assinatura Do termo De convênio Com a Caixa Econômica Federal Para a liberação De recursos Federais Para aquela obra Então gostaria aqui De dizer que nós Estamos Prestes A completar Seis meses Do fechamento Está chegando Ou seja Metade de um ano Onde a população Que lá Era atendida De 17 mil pessoas Por mês Estão sem nenhum tipo De satisfação Do poder público Em especial Da Secretaria de Saúde Então gostaria aqui De chamar a atenção E pedir Que nós tivéssemos Pelo menos O governo Pelo menos Enviasse Um comunicado Que recebesse A comissão Que tem aquela luta Junto com os outros Trabalhadores da saúde Que também tem Outras reclamações O que nós vimos hoje Foi o não atendimento Da comissão Que foi formada Lá no Paço Municipal Então quero aqui Deixar registrado Que a luta Pela reabertura Do PA Paraíso É uma luta importante Para aquela região Mas eles também Estão na luta E atentos Aos problemas De toda a rede De atendimento Da saúde No município De Guarulhos Infelizmente Se nós Acompanharmos Os índices Indicadores Da saúde A gente percebe Que temos Que temos Uma piora No atendimento Nós percebemos Isso Através de relatos Dos próprios servidores Da municipalidade Dos profissionais Que lá atuam E da população Que está sentindo De forma efetiva Isso Um abaixo assinado Pela reabertura Do PA Paraíso Que vai buscar E atingir 20, 30 mil Assinaturas Cada dia Está num ponto Diferente da cidade Sobretudo Na região Do Do Taboão E eu gostaria Aqui de parabenizar Todos vocês Que estão organizando Essa atividade Junto com os movimentos Sociais Com os mandatos Que também Têm ajudado Com a igreja católica Em especial O padre Pelegrino Que tem sido Um guerreiro Um lutador Na busca Pela solução Imediata Do problema Que é o fechamento E a falta de atendimento No PA Paraíso Muito obrigado Seu presidente Devido Ao término Do tempo Regimental Dê por encerrado O pequeno expediente E passemos A tribuna livre Onde teremos Três oradores Escrito Com a palavra O senhor Antônio Guilherme Da Silva Por dez minutos Para falar Sobre assuntos Referentes A Avenida Francisco Xavier Correia Como Asfalto Ponto de ônibus Quadra de esporte De areia Boa tarde Senhor presidente Seus vereadores Vereadoras Eu sou Antônio Guilherme Da Silva Moro no Inocop Dois Eu venho Falar da Avenida Francisco Xavier Correia Antiga Avenida Um É vários Problemas Ela Começa lá No presidente Dutra E ela Vai até A Avenida Pascoal Tomel Ali Até o Trevo De bom Sucesso Essa Avenida Ela foi Feita Um Recapeamento Em 2006 De lá Para cá Não foi Feita Mais nenhuma Manutenção E essa Avenida Hoje Na lateral Direita Ela não Tem Boca de Lodo Boca de Lobo E na lateral Esquerda Indo daqui Para lá Ela tem Doze Sendo que Três Está entupida E ela Virou Ela virou Uma bacia Portanto Quando a gente Passa De carro Fica um carro Jogando água No outro Então Eu venho Pedir Realmente Para vocês Vereadores Da oposição Situação Nos ajudar A nós E também O trevo De bom Sucesso Ali na Na São Paulo Avenida Papa São Paulo Primeiro Foi desviada Foi desviada Para a avenida Para a avenida Carlos Dumont De Andrade E quando chega Nos dias Nos dias Na parte Das oito Da manhã E na parte Da tarde Eles começam Passar por dentro Onde que eu moro E as ruas Ali estão Todas Estourado O asfalto E essa avenida Ela tem vários Problemas Essa avenida Francisco Xavier Correia Ela está Toda Esburacada Está Sem boca De lodo Na lateral Direita Como já falei Ela tem Problemas Também Na lateral Esquerda Onde Tem A parte De caminhada De caminhada E Vocês vão saber O que aconteceu Tirar o ponto De ônibus De quem vem Do terminal Pimentas Terminal Pimentas Sentido Centro E colocá-lo Bem dentro Do Do mato Quase Na lateral Do córrego Baquirivô Mas ficou Intransitável Mas está Horrível E lá na avenida Francisco Xavier Correia A gente chama de avenida 1 Antiga avenida 1 Lá Tem também Uma quadra de areia Que está Abandonada Nós estamos Abandonados O povo de Inocop 1 Inocop 2 Então Intermédio Escrevendo Falando aqui Com o pessoal Falar assim Vai falar na tribuna Livre Porque não tem Condições Quando chegar Na hora de pico Da manhã E agora 4, 5 horas Lá Fica intransitável Até caminhões Pesado E a secretaria De transporte Também não Aparece lá Não Antes de fechar Avenida João Paulo Eles estavam Ficando lá Mas Agora De uns meses Para cá Que já faz Um mês Que fecharam Avenida Papa São Paulo Ali Ninguém está Ali Para Para nos auxiliar E tem mais Ali Tem uma Uma parte Na lateral esquerda Que o pessoal Faz caminhada Faz caminhada E não tem manutenção Na quadra de areia Na pista de caminhada A rua Está horrível Quando foi feito Lá 2006 Tudo bem Era Era uma Avenida Que foi feita Naquele tempo E essa sarjeta Eu fiz todo Fiz todo o currículo Dessa avenida Uma avenida Que quase 2 mil metros A sarjeta Na lateral direita Ela tem 35 centímetros E sendo que Na parte Na lateral esquerda Tem 45 Fizeram Recapeamento Ali Fizeram Uma sarjeta Reta E não tem Londe Escoar Água Então Venho pedir Para vocês Fazer Projetos Nos ajudar Através do prefeito Vocês da situação Da oposição Da oposição Nos ajude Para que Essa avenida Lá Começou O trânsito O 420 O 720 Os ônibus Que vem Ali Da Do Dos ônibus Que vem Do Pimentas Ele vai subindo Ali Aquela rua Da Trifil Que é Carlos do Mão de Andade Mas quando chega Sexta-feira Ali na Elias da Bariã Tem uma feira De sexta-feira E tem Dois colégios Lá Tem um Que é minha esposa Da aula Tem um Inocop 2 E tem um Antônio Prats Então está Completamente Fica De sexta-feira Intransitável Então nós estamos Pedindo urgência Emergência Um socorro Para vocês Que foram eleitos Pela cidade de Guarulhos Nos ajude Está eu Sérgio Magno Que conhece a região Tem o Zé Luiz Que foi da Secretaria de Serviço Público Tem o professor Jesus Todos vocês Aí Sabem Nós estamos ali Abandonados Mesmo De Inocop 1 E Inocop 2 Então é através Dessa solicitação Que eu venho hoje Encarecidamente Agradecer Todos O presidente Vereadores Vereadoras Que indicaram Para estar Falando aqui Na Tribuna Livre Falando dos problemas Ali E com o excesso De carro Caminhões E ônibus Ali Ela fez Uma barriga Assim Uma bacia E quando chega Na lateral Esquerda Quase perto Da Da avenida Pascoal Tomeu Ali não tem guia Nem sajeta Nem boca de lodo Então a água Fica parada Naquela Começo Da avenida No Presidente Dutra Tem ali Uma transportadora Que chama Chapecó Dias de chuva Chega a ficar Meio metro De água A gente não consegue Descer pela Aquela Avenida Ali Que tem O posto O posto De gasolina Alê Que é a Jombace Então a gente Estamos pedindo Encarecidamente Um projeto Que vocês E gostaria Também Que vocês Fossem lá Verificar Se é verdade Fossem lá Tirasse foto Ali da avenida Das bocas de lobo Tirasse foto Ali Onde que está O ponto De ônibus Na lateral esquerda Na quadra A quadra De areia Ali E vê que está Uma coisa horrível Se vocês Forem Amanhã Amanhã Vocês vão Ver o mato Mais ou menos Um metro De altura Ali Você vê O residencial Parque Cumbica Chamado Inocop 1 Inocop 2 E nós Estamos ali Um residencial Ali E as ruas Toda quebrada O asfalto Todo danificado E nós Sabe O que mais aumenta Na nossa cidade Eu não venho falar De prefeitura Nenhum Porque todos os prefeitos Que passaram Por essa cidade Desde o ano 1970 Ajudaram Fizeram Coisas Pela cidade Mas o tempo Passa Precisa de manutenção Precisa Fazer Uma Revisão Nessa avenida Mesmo Nos ajudem Vai lá Com o pessoal Da Secretaria De transporte Serviços Público Para o Aguaru E vão E vão ver O que está Acontecendo Ali Até o trevo De bom sucesso O trevo De bom sucesso Ali na Em frente Do poço De gasolina Ali Eles fizeram Recapeamento Ali De 20 metros Tem mais ou menos Uma semana Porque só era buraco Buraco de 20 30 30 centímetros Que tinha ali Então ali No Inocop Lá por dentro Está Coisas horríveis Então agradeço Muito Agradeço Que vocês Venham nos ajudar Gostaria que Deus Desse sabedoria E inteligência Para todos vocês Vereadoras E vereadores De Guarulhos Vocês se unissem Da oposição Da situação E faça melhor Projetos Melhor projetos Para a cidade De Guarulhos É isso que agradeço Obrigado E um bom dia E fique com Deus Uma boa tarde Com a palavra A senhora Maria da Conceição Tardim Por 10 minutos Para falar Sobre a reabertura Do pronto atendimento Paraíso E solicitar Apoio dos vereadores Para esta causa A senhora Ajeita Como a senhora Quer Será que A senhora Quer Acho que é melhor Muito Muito baixo Para mim Agora a senhora Ajeita Aqui Como a senhora Acho que aqui Está bom Ao presidente Da câmara Municipal Seu Eduardo Soutur Boa tarde A comissão De saúde Aos senhores Vereadores E vereadoras Boa tarde E toda A plenária Que estão Presente Uma boa tarde E todos Espectadores De casa Que estão Assistindo A TV Câmara Então Eu hoje Estou aqui Em nome da comissão Sou Conceição Moradora Do Tabuão Da paróquia Santa Cruz Do Tabuão Faço parte Da comissão Organizadora Estamos aqui Para pedir A reabertura Do PA Paraíso Nós Encontramos Numa situação Muito delicada De um dia Para a noite Foi fechado Esse PA Paraíso Onde atendia 450 pessoas Ao dia Com 10 a 12% De alto risco De emergência E urgência E isso Se encontra Fechado Querendo Assim O secretário De saúde E o prefeito Colocar um terceiro Turno Sem nenhuma Condição Numa UBS Que é um ovo Na região do Tabuão Para que a gente Possa ser atendido Essas pessoas Lá Sem nenhuma Condições De profissionais Adequados Porque toda Emergência E urgência Tem as drogas Necessárias Tem os profissionais Necessários Para essa situação E lá Não tem E a nossa Luta Hoje É para que Esse PA Paraíso Que foi fechado Reabra Urgente Para atender Essa população Que nós não temos Onde ser Atendido Na região Está fazendo Muita falta Pois nós somos Uma população Muito carente Muito necessitada Moramos na periferia E nós temos Que A necessidade De ser A reabertura Já Desse PA Paraíso Que foi fechado Sem consultar A população E eu quero Também Depois Da minha Leitura Aqui Senhor Presidente Eu quero Protocolar Com o senhor Para deixar Registrado Também Aqui nessa Casa Esse documento Da nossa Comissão E da nossa População Onde nós estamos Colhendo baixos Assinados Todos os dias Em toda a região E toda a população Que assina O baixo assinado Fica indignado Que a gente Tem uma câmara Cheia de vereadores E que nós Estamos passando Por essa situação Na região Do Taboão O atendimento Tudo longe Conforme eu vou Fazer a leitura Aqui Com a justificativa De que iria Construir no local Uma UPA Unidade de pronto Atendimento O prefeito Gute Fechou O PA Paraíso Em dezembro Do ano passado Sem consultar E sem ao menos Avisar os moradores Só para se ter Uma ideia Do problema Criado Nesta unidade De saúde Eram atendidos Conforme eu já disse 450 pessoas Ao dia A 13 mil 12 mil 14 mil Ao mês Passados Quatro meses As obras Não se iniciaram E nem sequer A licitação Foi feita E a população Quando necessita Destes serviços De urgência E de emergência Agora tem que se deslocar Para os equipamentos De saúde Do HMU Ou da policlínica Do Paravente No Jardim Paravente Ou da UPA Paulista Em casos De urgências E emergência A distância Da região Até onde Estes equipamentos Estão localizados Podem colocar As vidas Das pessoas Sobre grandes riscos De morte Até esse atendimento Além disto Devido ao grande Número de pessoas Que são atendidas Já nesses locais Além da demanda Que já existe Nesses prontos Atendimentos Agora tem que vir Todo o pessoal Do Tabuão Para lá Para ser atendido A população Que procura Esses equipamentos Sofre com a demora Até o dia todo Para ser atendido Diante disto Um grupo de pessoas Representantes Das comunidades De bairros Estou ouvindo nada De tanto barulho Diante disto Um grupo de pessoas Representantes Das comunidades Do bairro Da igreja católica Igreja evangélica Instituições Conselhos gestores Conselheiros municipais De saúde Se reuniram E busca Uma solução Para o grave problema De saúde Na nossa região Entre as propostas Levantadas Entende-se Que o atendimento De urgência E emergência Devem ser Restabelecidos Na região Imediatamente Enquanto efetivamente Não se iniciam E foram concluídas Essas obras Da prometida UPA Eu até hoje Eu moro 48 anos No Guarulhos E no Tabuão Eu nunca vi Fechar um pronto Atendimento Para se reformar O HMU Já teve Não sei quantas Reformas Nunca foram Fechadas E o Tabuão Fechou na calada Da noite Tiraram todos Os funcionários E equipamento E transferiram Para uma outra Região Isso é o cúmulo Da ignorância De um profissional Ou de um prefeito Ou de um secretário Por isso No dia 21 de abril Às 15h Na escola Municipal Da prefeitura De Guarulhos Irmã Ofélia Echever Lopes Localizada Na rua Adolfo De Noronha Sem número No Jardim Santa Enes Será realizada Uma grande reunião De uma audiência Pública Onde requisitamos A presença Do senhor Prefeito Gute Do senhor Secretário De Saúde Da população Estamos convocando Da ordem Dos advogados E quando Para quando Iniciar Esta obra E nós queremos Saber O início E o termo Da obra E também Nós temos Que ter um retorno De atendimento De urgência E emergência Enquanto essas obras Ficarem prontas Desde já E desde Início Do mês De abril Iniciamos Coletas De assinaturas No abaixo Assinado Que pede A reabertura Do PA Paraíso Temos notado Neste trabalho O descontentamento Da população Com o fechamento Do equipamento De saúde Feito Pela prefeitura Sem consulta E anuência Da população A campanha Está sendo Muito boa Recebida E bem recebida Por todos Os moradores E moradoras Da região Lideranças Comunitárias E religiosos Da diocese De Guarulhos E os pastores E comerciantes Da região Neste ato Vimos pedir Aos vossos Vereadores E vereadoras Desta casa Defensores Dos anseios Do povo Que nos apoiem Nesta luta Que é acima de tudo Pelo direito A vida Aproveitamos Para convidá-los Todos vocês Para estarem presente Na audiência Pública No sábado Agora Dia 21 Na escola Irmã Ofélia No tabuão Nós A comissão Organizadoras Nós agradecemos A presença E agradecemos Também A colaboração De todos vocês Que puderem Estar presente Conosco Para ajudar Nessa reabertura Do PA Paraíso E nos fortalecer Nessa luta Que está Mobilizando Toda a região Muito obrigado Por todos E muito obrigado Ao pessoal Que estão aí Às 15 horas Às 15 horas Nessa luta Que está Que está Que está Que está De toda a região Que está Obrigada. Com a palavra o senhor José Nicolau da Silva, por 10 minutos, para falar sobre a reabertura do Pronto Atendimento Paraíso e solicitar apoio dos vereadores para esta causa. Boa tarde, senhor presidente da Câmara. Boa tarde, vereadoras. Boa tarde, senhores vereadores da Câmara Legislativa. Boa tarde à TV Câmara, a qual dá cobertura a essa Câmara Municipal. Boa tarde ao público que aqui se encontra presente. Eu sou o presidente da União de Moradores do Jardim Paraíso. E ali naquela associação do Jardim Paraíso, eu estive em diversas reclamações e as pessoas têm nos procurado. E as pessoas têm questionado a seguinte situação. Nessa região, foram eleitos quatro parlamentares, a qual um é o presidente da Câmara. E, portanto, nós viemos a Associação de Moradores fazer algumas reclamações, porque parece que não se encontra muito acesso a esses parlamentares. E, portanto, o pessoal tem reclamado, porque há momentos que as pessoas infartam e, no momento de socorro, eles lembram uma coisa, prendem o pronto-atendimento para isso. Porque o pronto-atendimento é referência da região. Ele foi fundado no dia 11 de novembro de 1983, pelo então prefeito da época, Oswaldo de Carlos. E o secretário de Saúde, Roberto Lago. Então, nesse período, no início que se fundou, era a UBS. Mas depois se tornou um ponto-atendimento, a qual atende toda a região, dois, região cantareira. Uma população muito grande, a qual está também as UBS congestionadas, com reclamações, funcionários sendo pressionados pela sociedade. Funcionários não suportando mais a pressão da sociedade, porque lá tem procurando socorro. E quem está com problema vai procurar, realmente, a porta da saúde. Eu vim aqui, senhor presidente, porque há momentos que nós já presenciamos que pessoa entrar em óbito, bem próximo ao pronto-atendimento, pessoa que foi alvejada com um tiro. E, na verdade, ela bateu na porta e não tinha socorro. E até chegar ao HMU, ela entrou em óbito. E não só um caso, são vários casos que já aconteceram. E, sendo assim, nós, olhando essa situação, criamos uma comissão. E essa comissão, nós estamos trabalhando para acolher as caras, coletar as abaixo-assinado. Eu sou o presidente da associação, sou líder evangélico. E falo em nome das igrejas evangélicas. E também a igreja católica, que também tem se unido com nós, os padres da igreja católica. Movimentos populares também estão com a gente. O pessoal da saúde, né, também está com nós. O pessoal da... Conselheiro de Saúde. E eu venho falando no nome dessas pessoas. Porque nós vimos que, sem aquele pronto atendimento, as UBSs estão congestionadas e não há como atender. E, portanto, senhores vereadores, nós queremos pedir atenção, um olhar mais clínico para essa situação. Porque os eleitores que lá votaram nos senhores, eles clamam na hora por socorro. Ao sair de lá agora mesmo, uma pessoa dissepou o dedo com a maquita. E a pessoa, agora saindo de lá, agora à tarde. E a pessoa disse, olha, como é que eu faço? Eu tenho que ir no PA. Eu falei, o PA está fechado. E o desespero? Como é que faz com o dedo separado, uma parte numa mão e outro dedo pendurado? Então, olhando para essa situação, há necessidade imediata da reabertura do PA para isso. Porque a informação que temos é que a licitação só vai se dar daqui a dois anos. No nosso entendimento, daqui a dois anos é um período já eleitoral. Não se pode fazer mais licitação. Então, quer dizer que o PA para isso não será aberto. E, portanto, pedimos, senhores parlamentares, a atenção de vocês, para que atendam, atendam o clamor, o clamor da saúde das pessoas, atendam a vida das pessoas que estão em risco. Porque, na verdade, matar não é só esfaquear ou tirar a vida de um com a arma. Matar também é fechar a porta de socorro que as pessoas têm. Naquela região, o prontuário diário era 430 pessoas por dia. Era 12.900 pessoas por mês. Chegavam a atender a 17.000 pessoas por mês. Perguntamos nós, onde estão sendo atendidas essas pessoas? Onde estão sendo assistidas? Porque essas eram pessoas que vinham para o uso de emergência e urgência. Então, não tem como nós ficarmos com o PA paraíso aberto. Não tem como. Eu, como presidente da associação daquela região, tenho ouvido muita reclamação e quero transferir essa reclamação com os senhores parlamentares, que têm naquela região votos e foram eleitos com os votos dessa população que hoje clamam com socorro. Por favor. Pedimos, na verdade, que nos ajude nessa luta pela vida, como a igreja está empenhada pela luta pela vida. E assim, clamamos também a essa porta, que é a porta que pode ter a solução para que possamos encontrar uma saída para esse problema. Não estamos contra nenhuma administração, mas estamos querendo ajudar a administrar a cidade com mais rigor, com mais penhor e com mais atenção à sociedade que tanto sofre com as dificuldades desse mundo. Tá bom? Muito obrigado. Eu quero dizer também que a UPA paulista está superlotada, supercarregada devido ao fechamento do PA paraíso. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Agradeço desde já. Agradeço a compreensão de cada vereador que queira nos ajudar. Convido para o dia 21. Dia 21, às 3 horas da tarde, ter uma audiência pública com o prefeito dessa cidade. E que os senhores parlamentares que possam estar também se empenhando nessa luta com a gente. Vamos dar a mão pela vida. Muito obrigado e uma boa tarde, senhores. Não havendo mais oradores inscritos, dou por encerrado a tribuna livre e passemos ao grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Antes de dar a palavra pela ordem, gostaria da atenção de todos os vereadores. A diretoria de comunicação desta Câmara criou um vídeo de um pouco mais de dois minutos para divulgar o funcionamento do posto de biometria instalado na casa. Vamos exibir esse vídeo para os senhores que poderão receber também pelo WhatsApp. E, assim, colaborar na divulgação do posto para que mais pessoas consigam regularizar sua situação eleitoral. Esse vídeo também é exibido diariamente na programação da TV Câmara, divulgado pelo Facebook. E a diretoria de comunicação está produzindo notícias semanais sobre o posto do TRE, com divulgação permanente no site da Câmara. Então, vamos ao vídeo. Você, morador de Guarulhos, que não realizou o cadastramento biométrico, ou que possui alguma pendência com a justiça... Um minuto só gostaria que... Um minuto. Acho que era melhor apagar as luzes da frente, que ficaria melhor. É... quase. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Você morador de Guarulhos que não realizou o cadastramento biométrico ou que possui alguma pendência com a justiça eleitoral, tem até o dia 9 de maio para regularizar o seu título de eleitor. Além dos sete cartórios eleitorais da cidade, dos postos de atendimento nos shoppings Maia e Bom Sucesso, do posto de atendimento do Jardim Cumbica e do Poupa Tempo do Shopping Internacional, você também pode regularizar sua situação na Câmara Municipal, na rua João Gonçalves 604, no centro da cidade. Para regularização, é preciso trazer documento de identificação com foto e comprovante de residência emitido nos últimos três meses. O cidadão que não fizer o cadastramento biométrico não poderá votar nas eleições de outubro, além de não poder tirar passaporte, tomar posse em cargo público ou fazer empréstimos em bancos oficiais. O posto de atendimento da Câmara Municipal funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde, aos sábados, domingos e feriados, das 9 da manhã às 5 da tarde. Confira os dias e horários dos demais postos de atendimento. Posto Jardim Cumbica e Cartórios Eleitorais. Atendimento de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. Sábados, domingos e feriados, das 9 da manhã às 5 da tarde. Posto de atendimento no Parque Shopping Maia e Shopping Bom Sucesso, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde. Sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 5 da tarde. Poupa tempo no Shopping Internacional. Atendimento de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. E aos sábados, das 7 da manhã às 1 da tarde. Atenção! Não haverá atendimento em nenhum dos postos no dia 22 de abril. E lembre-se, 9 de maio é o último dia para o cadastramento biométrico e regularização de título de eleitor para quem pretende votar nas próximas eleições. Gostaria de agradecer a diretoria de comunicação desta casa, que atendeu de pronto ao pedido deste vereador. E gostaria de informar que todos os vereadores vão receber pelo WhatsApp. E gostaria que vocês divulgassem, pedissem a assessoria, que divulgassem o mais possível. Porque nós aqui abrimos um posto com... podemos atender até 700 pessoas por dia. Estamos atendendo 200 pessoas. Então, está muito, muito baixo o número nosso. É isso aí. Então, vamos lá. Pela ordem... Pela ordem, senhor presidente. Primeiro. Eu primeiro. Pedi primeiro antes, senhor presidente. Pessoal de idade. Senhor presidente, eu gostaria de ir direto ao assunto... Pela ordem, vereadora... Pela ordem, isso. Janete Lula Pietari. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento dos dois petistas, Paul Singer e José Lissério, por Dona Ivone Lara e também por Nivaldo Dávila Pereira. E eu gostaria que essa casa respeitassem essas quatro pessoas e também enviassem aos seus familiares as nossas condolências. Defiro o pedido de vossa excelência e peço a todos que de pé façamos um minuto. Pela ordem, vereador Pio Souza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Roberto. Senhor presidente, este vídeo foi importante, né? A participação desta casa. E eu não sei se vossa excelência se recorda. Eu vi esse vídeo e lembrei quando aqui funcionava o Cine Star, que também acho que era da sua época. Eu sou um pouco mais novo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Só para incluir na homenagem que foi solicitada pela vereadora Janete Pietá, gostaria que fosse incluído o nome da Raquel Solano Trindade, filha do poeta Solano Trindade, de Embu das Artes. Uma das principais intelectuais negras desse país que faleceu no dia de ontem. Defiro o pedido de vossa excelência pela ordem, pastor Anistal. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria que fosse incluído também, senhor presidente, o nome do senhor Manuel, que é o pai de um dos nossos assessores, o senhor Gidalto, que faleceu ontem e ontem foi feito o velório, o enterro dele. Gostaria que fosse incluído também. Defiro o pedido de vossa excelência. Obrigada. 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 Amém. E tem um senhor secretário para a leitura. Item 1. Leitura, discussão e votação do requerimento número 1373, barra 2018. Informações referentes às quantidades de viagens, passageiros, gratuidades e pagamentos em dinheiro dos ônibus das linhas municipais de Guarulhos. Tendo como base o mês de setembro de 2017, separadas por empresa ou área de atuação. Maurício Brinquinho. Em discussão, em encerrada discussão, em votação, os geradores favoráveis permanecem com estrangeiros contra eles se manifestem. Em encerrada votação, aprovado em caminhos. Questão de ordem, presidente. Presidente, eu gostaria de indagar, Vossa Excelência, qual é a quantidade de assinatura mínima para se instalar uma comissão... Onze. Onze? Está sob a mesa, presidente, um pedido de comissão especial de inquérito que eu gostaria que Vossa Excelência deferisse a leitura do pedido, por gentileza. Defiro o pedido de Vossa Excelência e peço ao secretário para que proceda a leitura. Considerando a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Estudos, instaurada pela portaria nº 22.076, barra 2017, retificada pela portaria nº 22.160, barra 2018, para apurações sobre apreensão de refeições de entrega no sistema delivery aos funcionários da Grua Airport. Considerando nos termos do relatório final da Comissão Especial de Estudos que, durante os trabalhos, foram apuradas várias irregularidades no aeroporto internacional de Guarulhos, São Paulo, praticadas pela sua administradora Grua Airport, além da matéria objeto desta comissão, tais como relação abusiva e empregatícia, apreensão de refeições adquiridas pelos funcionários através do sistema delivery de entrega, obrigando os funcionários a consumirem dos restaurantes estabelecidos dentro do aeroporto, e apreensão do crachá dos funcionários que discordarem de referir da conduta da Grua Airport, impossibilitando que o funcionário possa trabalhar de forma eficiente, já que precisa do crachá para tudo. 2. Prática de condutas abusivas ao consumidor, como, por exemplo, a cobrança de valores orbitantes para que as empresas estabelecidas dentro do aeroporto tenham acesso à internet da Grua Airport, ao mesmo tempo impedindo que referidas empresas possam adquirir internet de outras operadoras. 3. Meio ambiente, geração de calor e poluição do ar com o abastecimento dos aviões, poluição sonora com os ruídos excessivos e alteração do ambiente urbano e natural. 4. Bloqueio de ponte de acesso ao aeroporto entre a Avenida Jamil João Zarife e a Rodovia El Schmidt, obstruindo servidão de passagem, impedindo que tanto funcionários quanto passageiros residentes da região do entorno do aeroporto possam nele entrar. 5. Proibição de fiscalização sanitária da Prefeitura, tanto de empresas farmacêuticas e alimentícias estabelecidas dentro do aeroporto internacional de Guarulhos, quanto de empresas fornecedoras dos alimentos consumidos dentro das aeronaves para averiguar a qualidade dos produtos e higiene do ambiente. 6. Proibição da fiscalização do SAAI para averiguar a qualidade da água consumida. 7. Proibição de fiscalização administrativa no sentido de averiguação da concessão de licença de funcionamento ao varado dos bombeiros da VCB, aos estabelecimentos comerciais existentes dentro do aeroporto. 8. Irregularidades nos repasses de tributos municipais sobre prestação de serviços realizados dentro do espaço aeroportuário. 8. Isto posto, requeiro adotar à mesa a constituição de uma comissão especial de inquérito nos termos do artigo 102 e seguintes do regimento interno, para averiguar todos os tópicos acima elencados. Sala das Sessões, 17 de abril de 2018. Vereador Marcelo Seminaldo. Posso complementar, Sr. Presidente? Com a palavra. Bom, Sr. Presidente, feita a leitura do requerimento que a gente formulou, digo que até o presente momento eu passei no plenário conversando com todos os vereadores, com os que eu encontrei, já são 20 assinaturas, mais do que o suficiente para a gente instalar a CEI. Então, de antemão, já agradeço os vereadores pela disposição de participar de mais uma comissão especial de inquérito e da envergadura dessa, porque como vocês podem perceber, nós ampliamos bastante o leque dos nossos trabalhos e vai ser uma oportunidade que a gente vai ter de mostrar para a Grua Airport que a lei da cidade de Guarulhos, ela vale para todo mundo que aqui se instala, inclusive para a Grua Airport também. Então, eu tenho a intenção, e sei que os vereadores que compõem essa CEI também têm, de fazer os trabalhos andarem com muita rapidez, para que a gente possa dar resposta para aquelas pessoas, que são mais de 20 mil trabalhadores no aeroporto de Guarulhos, que diariamente estão lá sofrendo todo tipo de desmando que a Grua Airport faz contra eles. Aquela servidão de passagem que até hoje a gente não conseguiu decidir de quem que é a responsabilidade, agora a gente vai ter que saber se a Grua Airport tem sim o direito de fazer aquilo, de fechar aquele acesso e deixar um lado da cidade sem comunicação com o outro lado da cidade. Não é só os trabalhadores não, ali tem gente, aqui está o vereador Eduardo Barreto, que é da região, é um lutador dessa causa também, sabe bem, ali as pessoas têm que dar uma volta enorme para poder chegar num destino que faria em cinco minutos. Então, agora a Grua Airport vai ter que vir aqui na Câmara Municipal, e diferente do que a gente fazia antes, vereador Eduardo Carneiro, a gente não vai mais convidar a Grua Airport para vir aqui, agora a gente vai convocar a Grua Airport para vir aqui, prestar esclarecimentos e dizer por que que não respeita as nossas leis. Obrigado, presidente, e obrigado a todos os vereadores. E os que não assinaram ainda, que porventura, eu não encontrei no plenário, está sob a mesa aqui o pedido de instalação da CEI, seria interessante que todo mundo assinasse também. Muito obrigado, presidente. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Pelo artigo 151, presidente. Boa palavra. Boa tarde, presidente, boa tarde, nobres pares, boa tarde, quem está na galeria nos acompanhando, e a todos que nos assistem em casa pela TV Câmara. Bom, subo hoje a essa tribuna para falar a respeito de um projeto de lei, de autoria deste vereador, que tramita já nessa casa, desde abril do ano passado, desde abril de 2017. Que é um projeto de lei que trata, dizendo que proíbe a emissão de ruídos sonoros provenientes de aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados no âmbito municipal de Guarulhos. Presidente, venho aqui fazer um pedido a essa nobre casa, aos novos vereadores e vereadoras, porque esse projeto já está há quase um ano na casa, passando pelas comissões. Sabemos que as comissões têm muitos projetos a serem deliberados, porém, por ter trazido esse assunto à casa, ter aberto o debate e feito aqui o chamamento de vários entes que são envolvidos com o tema referente aos pancadões e paredões, subo essa tribuna para pedir a apreciação dessa casa, presidente, para que possamos dar andamento nesse projeto. Essa discussão, que ainda toma conta das periferias de todo o nosso Estado, não diferente aqui da periferia de Guarulhos, faz com que a não municipalização de leis estaduais, como já existe lei estadual pertinente ao assunto, tire o poder de autuação e até mesmo remoção de veículos que estejam envolvidos aí em pancadões e paredões. Eu já tenho um grande desgaste na esquerda, com os partidos de esquerda, por ter levantado essa discussão. Porém, é um direito do trabalhador, um direito da trabalhadora, poder descansar, poder dormir tranquilamente para que possa trabalhar no outro dia, tendo uma noite de sono não perturbada por paredões e pancadões. Gostaria de deixar registrado aqui, presidente, apenas para finalizar, que ninguém é contra esse manifesto cultural. Nós só podemos ter aqui certeza de que a diversão não pode ultrapassar o limite do descanso dos trabalhadores e trabalhadoras. Pela ordem. Pela ordem, vereador doutor Eduardo Carneiro. Pelo 1,5, seu presidente. Com a palavra. Bom, eu vou no raciocínio aqui do vereador Seminaldo, que fez o requerimento da abertura da SEI do aeroporto. Vereador Seminaldo, colegas vereadores, é muito interessante na vigência da Comissão Especial de Estudos que nós participamos, e o qual eu fui o relator, nós, por vezes, várias vezes, convidamos representantes do aeroporto para vir, para prestar alguns esclarecimentos, para tirar algumas dúvidas. Em nenhum momento, vereador, colega Seminaldo, o pessoal do aeroporto não se manifestou. A partir do momento que nós fizemos a conclusão do nosso relatório, e relatamos, inclusive, que não era apenas aquele problema do delivery, mas sim outras situações, como a abertura da Jamil Zarif, que é uma luta já de muitos anos, a questão da vigilância sanitária, dos estabelecimentos dentro do aeroporto, a partir do momento que nós pontuamos isso no nosso relatório, e falamos que, pela inércia da direção da Grua Airport, nós tínhamos a intenção, e até uma obrigação da nossa parte, enquanto parlamentar, de abrir uma comissão especial de inquérito. A partir desse momento, pasmem, senhores, colegas vereadores, recebi um contato da direção do aeroporto para fazer uma reunião, para discutir todos esses temas. Então, a minha interpretação era realmente que era um total descaso da direção da Grua Airport, que durante a comissão especial de estudos, teve o amplo direito de vir a essa casa e colocar os seus posicionamentos, o porquê de várias situações, e não vieram. bastou a notícia da comissão especial de inquérito, tive notícias de vários diretores lá do aeroporto, da Grua Airport, da intenção de sentar com vereadores dessa casa. Então, eu vou deixar, independente dos vereadores que vão compor a comissão especial de inquérito, eu vou deixar aqui um convite a todos os vereadores dessa casa que participem desta comissão especial de inquérito. Dizem que cada mandato tem a sua marca. Eu acredito que no trabalho conjunto desta casa, para concluir, senhor presidente, acho que os vereadores dessa casa, independente de ser situação ou oposição, tem a grande chance de fazer uma marca deste mandato, que é a relação da cidade de Guarulhos com o aeroporto. É o respeito do aeroporto para com a cidade de Guarulhos. Item 2. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento número 1377, barra 2018. Solicita a planilha com valores devidos a empresas contratadas pela municipalidade referentes a serviços prestados nos anos de 2014 até 2017. Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis e as perguntas se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 3. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento número 1379, barra 2018. Informações referentes aos horários das linhas municipais de ônibus número 234, 235, 253, 261, 275, 279 e 713. Especificados por linha, Rafa Zamprônio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis e as permanências como estão e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento número 1384, barra 2018. Informações referentes a recapeamento da estrada Guarulhos-Nazaré. Altura do número 2448, Jardim São João até a entrada do bairro Jardim Fortaleza. Eduardo Barreto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis e as permanências como estão e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Peço que encaminhe o gabinete desse vereador, o item 4, por favor. Registrado. Obrigado. Item 5. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento número 1385, barra 2018. Informações referentes à data prevista para se iniciar a vacinação contra a gripe no município de Guarulhos em 2018. Torino da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis e as permanências como estão e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 6. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento número 1386, barra 2018. Informações referentes ao total de mamografias realizadas no município de Guarulhos entre os anos 2015 a 2017. Torino da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 6. Item 7. 7. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento número 1387, barra 2018. Informações referentes ao número de veículos trabalhando por dia da semana em intervalos médios entre viagens de acordo com o horário da linha número 700, Vila Ni. Professor Romulo Lula. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 8. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento número 1392, barra 2018. Informações referentes a projetos em andamento ou estudos visando a execução do reparo na iluminação pública localizada na Avenida Nova, 190 Jardim Otáua. João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 9. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento número 1393, barra 2018. Informações referentes a projetos em andamento ou estudos visando a execução de limpeza e conservação de calçada localizada na Avenida Nova, número 190 Jardim Otáua. João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 10. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento número 1411, barra 2018. Informações referentes aos valores atualizados do estoque de precatórios alimentares e indenizatórios e desapropriação na data da protocolização do projeto de lei número 1080, barra 2018 e demais especificações. Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 11. Item 11. Leitura e deliberação do projeto de lei número 1364, barra 2018. Altera a lei 7576, barra 2017. Lei de diretrizes orçamentárias de 2018, permitindo que os investimentos determinados pelas emendas individuais sejam concluídos no exercício seguinte. Vereadora Janete Rocha Pietá. Consulto a casos presente do projeto e objeto de deliberação. solicito aos senhores vereadores que dêem os terminais para o voto eletrônico. Ô, presidente. Vereador Eduardo Soltur, vota sim. Sim. Eu queria encaminhar, mas tudo bem. Eu justifico. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Janete Lula Pietá, vota sim. Voto sim. Vereador João D'Arche, vota sim. Vereador doutor Eduardo Carneiro, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley. Consigno ao meu voto sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Voto sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Lauri Rocha. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador... Marcelo Seminaldo. Marcelo Seminaldo. Lula? É Lula? Você não é Lula? É? Encerrado a votação, considerado as comissões. Pela ordem, senhor presidente, para justificar... Com a palavra, vereadora Janete... Lula. Lula Rocha Pietá. Está me confundindo tudo aqui, é muito nome. Senhores vereadores e vereadoras, público presente, eu quero agradecer aos 30 presentes vereadores que votaram nesse projeto. E qual é o objetivo dele? O objetivo dele é exatamente possibilitar que as emendas parlamentares comecem a ser executadas no ano que ela é deliberada, como, por exemplo, 2018, mas tenha um prazo maior para a sua execução. As minhas três emendas da saúde, que é 50%, vereador-geral do Celestino, foi indeferida, dizendo que não tinha tempo hábil para a execução. E eu também considero que está certo. Nós temos que dar mais tempo para a execução de projeto, para a licitação, apesar de que as emendas que eu fiz, por exemplo, o PA, Dona Luísa, que é fazer uma rampa de acesso aos portadores de necessidades, também a questão de cobertura para que as pessoas não fiquem ao relento. É uma questão que a própria Proguaru pode executar. Mas pensando nisso, imediatamente nós fizemos, e quero agradecer a Patrícia Mares, da Saúde, ao Carlão e eu, que imediatamente, vendo o problema, resolvemos ser proativos e indicar uma possibilidade do governo. Mas, lembre-se do governo, ele tem o ano, por exemplo, esse ano de 2018, ele vai ter que fazer todos os processos de licitação e a execução da obra poderá ser até o dia 31 de dezembro de 2019. isso eu acredito que vai ser bom para a saúde, vai ser bom para todos os vereadores que, como eu, repassei três emendas para o PA para Dona Luísa, para a UBS São Ricardo e também para a UPA com Bica, inclusive solicitações feitas pelos moradores, bem como aquelas pessoas que são dos conselhos municipal de saúde e o conselho daquela região de saúde. A saúde é fundamental, por isso agradeço, mas quero deixar bem claro que esse projeto deveria correr rapidamente para que ainda esse ano fosse possível se cumprir esse rito mudando algo apenas não mudando a lei total de diretrizes, mas apenas o item ampliando o prazo da execução de obras, principalmente obras na área da saúde. Senhor presidente, eu vou concluir por aqui e eu já aproveito para pedir para justificar a presença do vereador Maurício Brinquinho Lula, que está em compromissos sindicais e também já aproveito para antecipar nesses três minutos que restam o pedido de os vereadores votarem a favor do próximo projeto que é a declaração de utilidade pública da Casa do Amor ao Próximo. Eu conheço a Casa, a Casa tem se dedicado muito à criança, tem se dedicado muito também à formação de mulheres e jovens e por isso ela necessita de a cada ano renovar essa declaração de utilidade pública e senhor veja senhor presidente eu estou contribuindo para que rapidamente a gente passe a próxima questão mas também parabenizar ao presidente Eduardo Soutu que prontamente abriu essa casa em parceria com a Unifesp e amanhã nós fomos agraciados tiramos o segundo lugar e amanhã vai começar quarta-feira às 19 horas o curso democracia e sociedade no Brasil eu acho muito importante e quem ainda não se inscreveu poderá vir aqui amanhã e se inscrever é uma aula muito importante sobre a democracia e nós teremos oito aulas amanhã dia nove dia dezoito do quatro que é será ministrada pelo professor Bruno Comparato que é a democracia e a evolução histórica dos direitos senhor presidente portanto estou colaborando com essa casa já defendi o próximo item e agradeço e espero que também votem para que o amor ao próximo tenha a sua legalidade muito obrigado senhor presidente registrado a ausência do Maurício Lula Brinquinho pela ordem para justificar o voto para justificar com a palavra senhor presidente colegas vereadores público presente quem nos assiste pela TV Câmara boa tarde a todos senhor presidente caros colegas projeto de lei que foi ora apresentado pela vereadora Janete Pietá é muito oportuno é muito oportuno e vai de encontro aos anseios de todos os colegas vereadores aqui em nome do interesse maior que é o interesse da cidade de Guarulhos para explicar isso eu teria que voltar um pouquinho por que que nós chegamos nesse momento no congresso nacional alguns quatro anos atrás foi aprovado o orçamento impositivo por conta do descumprimento do governo federal no atendimento das emendas parlamentares e aqui na cidade de Guarulhos não era diferente o então prefeito Almeida sequer cogitava atender as demandas da população em nome dos vereadores então esta câmara que foi composta entre 2013 e 2016 da cuja qual eu e outros colegas aqui fizemos parte conseguimos também aprovar na câmara municipal de Guarulhos pela segunda oportunidade a primeira acabou sendo rejeitada por faltou um voto e na ocasião eu lembro muito bem que foi o vereador Rômulo que não votou na ocasião a favor foi rejeitado em seguida nós reapresentamos e foi aprovado o orçamento impositivo na lei orgânica do município de Guarulhos e aí agora a gente se depara na criação da lei orçamentária uma espécie de uma pegadinha eu digo pegadinha porque colocou na lei orçamentária uma condição de que se a emenda não for utilizada no ano que nós estamos nós perdemos a mesma não poderá ser utilizada ora as coisas não podem ser desta forma você receber a notícia do governo que as suas emendas sequer poderá seguir porque não terá condição técnica de fazer o estudo de projeto em questão para mim isso é um desrespeito não só com o parlamentar é um desrespeito para com a cidade mostrando incompetência onde precisa ter competência não dá para a gente fazer um trabalho árduo um trabalho de convencimento um trabalho que aprova aqui em plenário e aí simplesmente as emendas não vão ser atendidas porque não tem condição técnica de ser desenvolvido o projeto em questão isso tem que se avolumar para os anos seguintes como muito bem aconteceu a emenda da vereadora Janete com relação ao túnel do viaduto da Jacopesco sob a rodovia Presidente Dutra foi uma emenda que se acumulou para os anos seguintes trazendo para o exemplo da nossa cidade não pode ser diferente então eu conclamo que agilizemos a votação desse projeto passar pelas comissões para que a gente vote o quanto antes porque é interesse de todos nós é interesse da cidade e não podemos deixar a lei orçamentária da forma que nesse ponto aqui foi votada vamos dizer assim de forma um pouco não tão estudada muito obrigado pela ordem presidente para justificar qual palavra bom seguindo no tema eu também votei a favorável e queria até pedir ao líder do governo que pelo menos levasse isso a atenção do prefeito não com relação a capacidade ou alguma coisa porque realmente a gente apresenta algumas emendas aqui vou dar como exemplo nós estamos praticamente no mês de maio pelo menos que a emenda possa ser válida por 12 meses que não dê até o final mas que ela possa ser cumprida por um ano porque nós colocamos emendas aqui praticamente demora dois, três, quatro meses a emenda acaba o ano e praticamente a emenda não pode ser concluída eu também coloquei várias emendas com relação ao esporte na cidade com relação a algumas associações e é uma pena porque os projetos que você faz um exemplo ele começa no meio do ano e tem que acabar em dezembro pelo menos que os projetos começam no meio do ano e possa terminar até metade do ano subsequente se não pudesse ser até dezembro então eu pediria ao líder do governo que realmente desse uma analisada nessa área aqui com relação às emendas dos vereadores porque eu acredito que todos estão com essas dificuldades muito obrigado presidente item 12 item 12 leitura e deliberação do projeto de lei número 1376 barra 2018 declara de utilidade pública organização da sociedade civil casa amor ao próximo janete rocha pieta consulta a casa do presidente do projeto de liberação solicita ao senhor vereador escritir os terminais para o voto eletrônico vereador eduardo soltur vota sim vereador joandar se o vota sim vereador tiago surfista vota sim vereadora janete vota sim vereadora janete lula pietá vota sim vereador ramos da padaria vereadora genil da lula vota sim presidente genil da lula vota sim vereador marcelo lula seminaldo vereador zé luiz lula é encerrada a votação considerado as comissões item 13 item 13 leitura e deliberação do projeto de lei número 1381 barra 2018 alteração da lei número 7470 de 4 de maio de 2016 para fazer constar o dia municipal de defesa das prerrogativas da advocacia guarulhense a ser celebrado todo dia 6 de outubro 6 de outubro no âmbito do município de Guarulhos Eduardo Barreto consulta caso presente o projeto objeto de deliberação solicita os senhores vereadores que tenham terminais para o voto eletrônico vereador eduardo soltur vota sim vereador lauri rocha vota sim vereador lauri rocha vota sim vota sim presidente vereador tiago surfista vota sim vereador joão darcio vota sim vereador doutor eduardo carneiro vota sim vereador betinho acredite vereador doutor arcio santos vereador edmilson lula vereadora janete lula pietá vereador maurício lula brinquinho vereador paulo roberto vereador wesley casa forte encerrado a votação considerado as comissões questão de ordem o presidente questão de ordem o presidente pedi para vossa excelência quando vim a resposta do requerimento 1411 barra 2018 seja encaminhado uma cópia a esse vereador registrado obrigado item 14 senhor secretário para leitura item 14 leitura e deliberação do projeto de lei número 1382 barra 2018 institui o mês abril marrom mês de prevenção e combate às diversas espécies de cegueira doenças visuais e dos olhos no município de guarulhos geraldo celestino consulta a casa presente projeto e objeto de liberação solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico vereador eduardo solturo vota sim vereador jundarce vota sim vereador tiago surfista vota sim vereador pastor anistaldo vereador lauri rocha vota sim vereador doutor eduardo carneiro vereador marcelo seminaldo e vereador zé luiz lula vereador zé luiz lula encerrada a votação considerado as comissões item 15 item 15 leitura e deliberação do projeto de lei número 1383 barra 2018 dispõe sobre a denominação de uma praça sem nomenclatura oficial localizada entre a rua campina grande e ana marcontes 43 jardim centenário pimentas de praça doutor vicente antônio de souza vereador betinha acredite consulta a casa presente projeto e objeto de liberação solicito aos senhores vereadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico voto sim presidente vereador tiago surfista vota sim vereador jundarce vota sim vereador eduardo solturo vota sim vereador eduardo carneiro vereadora genilda lula vereador marcelo seminaldo vereador paulo roberto vereador romildo santos vereador doutor eduardo carneiro vota sim vereador romildo santos já votou encerrada a votação considerado as comissões pela ordem senhor presidente a senhora vai justificar não não é outro assunto então é devido ao termo do tempo do horário regimental dou por encerrado o grande expediente e passemos a ordem do dia pela liderança informamos aos senhores vereadores que o primeiro item está prejudicado por falta de parecer antes da palavra pela ordem peço ao vereador lauri rocha para assumir os trabalhos da presidência por alguns minutos pela ordem vereadora janete lula pela liderança do pt senhor presidente qual a palavra vereadora senhor presidente vereadoras vereadores quem nos assiste na verdade eu quero fazer prestar uma homenagem a família do paul singe paul singe que foi meu professor paul singe que nasceu na na áustria que era judeu e que veio pro brasil aos oito anos fugindo do nazismo trabalhou como operário foi metalúrgico participou da greve dos 300 mil é da categoria paul singe que a meu ver lutou não só lutou contra a ditadura ele foi formado em economia pela usp e eu gostaria de ressaltar a importância de paul singe na formação e no desenvolvimento do projeto economia solidária esse projeto é de suma importância aqui em guarulhos certamente quem participa da economia solidária está sentindo a ausência de um intelectual que foi não só um intelectual qualquer ele foi um intelectual voltado para novas realidades e para a busca de soluções e para a construção de alternativa e que outro mundo é possível na construção de uma sociedade mais justa ele foi enterrado hoje às duas e meia da tarde eu não pude ir mas não posso deixar de dizer que ele como secretário nacional da economia solidária ele contribuiu eminentemente com todos toda uma proposta além de ter defendido o desenvolvimento econômico com ampliação do mercado interno e distribuição de renda sei muito bem que se o presidente Lula da onde está que queremos livre quando soube da sua morte sentiu muito por não estar presente quero também prestar uma homenagem a o seu filho André Singer também importante intelectual que escreve inclusive na Folha de São Paulo e que tem dado grandes contribuições teóricas para a discussão de temas relevantes mas como a gente pode dizer eu diria também como homenagem a Dona Ivone Lara sonho meu vai buscar quem mora longe sonho meu Dona Ivone Lara negra que aprendeu a tocar cavaquinho além disso participou depois de aposentada da construção do samba e das escolas do samba e aí parafraseando essa poesia tão bonita da Dona Ivone Lara que dizia acreditar eu não recomeçar jamais isso em relação a um caso amoroso porque a vida é eterno recomeço mas eu também gostaria de prestar uma homenagem a seu José Lissério que morreu no dia 13 e ele era petista roxo e foi enterrado às 13 horas e ele era um militante comunitário do bairro da cidade soberana e além de tudo isso ele como motorista de caminhão ele levava para onde ele estivesse a discussão política é um tempo morre uma pessoa que deu valores para sua família de integridade e não só isso senhor presidente ele foi uma pessoa justa e por isso como líder da bancada eu queria prestar a minha homenagem a essas pessoas que passam mas que ficam na importância espero meu tempo já terminou que o vereador Edmilson fale também sobre a Raquel Soleno Trindade que continuou a obra do seu pai em Embu das Artes Grande Mulher ligada às lutas dos negros e à cultura negra muito obrigada senhor presidente item 2 ao senhor secretário para a leitura item 2 segunda discussão e votação do texto do substitutivo número 01 apresentado ao projeto de lei número 3066 barra 2017 dispõe sobre o serviço público de controle reprodutivo de cães e gatos a ser realizado através de uma unidade imóvel para a castração dos cães e gatos Carol Ribeiro em discussão encerrada discussão em votação solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico voto sim senhor presidente voto sim presidente vereador Eduardo Carneiro vota sim vereador Moreira vota sim para tomar um café com Lula preso vereador Moreira vota sim vereador João Darcio vota sim vereador Lauri Rocha vota sim voto sim presidente vereador Tiago Surfista vota sim seu presidente eu voto sim vereador Edmilson Lula Souza vota sim vereador Rômulo Lula Ornelas vota sim encerrada a votação aprovado a sanção item 3 ao senhor secretário para leitura item 3 segundo a discussão e votação do projeto de lei número 5.528 para 2017 dispõe sobre a instalação de lixeiras em frente dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços existentes no município de Guarulhos doutor Lars Santos em discussão pela ordem seu presidente pela ordem vereador Edmilson Lula Souza para discutir seu presidente seu presidente este projeto do nosso colega vereador Laer Sandes já está na segunda discussão e eu votei favoravelmente e não utilizei a palavra naquele momento até para que possamos dar naquela hora celeridade às votações aqui mas eu gostaria de parabenizar o vereador pela iniciativa de propor essa instalação dessas lixeiras nos estabelecimentos comerciais prestadores de serviços mas eu gostaria que também deixar registrado que nós verificamos o aumento muito grande das reclamações por parte da população sobre a questão da demora na limpeza de várias vias da cidade a gente tem percebido o acúmulo de lixo né vereador sobretudo na questão dos pontos de ônibus você passa num ponto de ônibus o acúmulo de lixo é brutal na verdade em vários lugares eu estive esse final de semana em uma atividade lá na praça 8 de dezembro a praça 8 que é uma das praças mais conhecidas da cidade isso no sábado e o lixo tomando conta daquelas calçadas ali no entorno da praça 8 então eu vejo e gostaria aqui de chamar atenção pra que o governo tivesse um cuidado especial no item da manutenção da cidade a impressão que nós temos é que não está sendo feito o serviço diário cotidiano de limpeza da cidade as praças estão sujas os pontos de ônibus como eu falei aqui o lixo transbordando aquelas pequenas lixeiras então eu gostaria aqui de até pra poder dar voz àqueles que nos assistem em casa e que muitas vezes nos colocam estas reclamações e esperam que a gente aqui dê eco e amplifique a reclamação que eles fazem no dia a dia então eu gostaria aqui de declarar que vou votar favoravelmente ao projeto mas acho que a prefeitura imediatamente de forma emergencial tem que iniciar um trabalho em toda a cidade de limpeza constante permanente e de forma cotidiana obrigado seu presidente encerrada a discussão em votação solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico voto sim presidente vereador João Darcio vota sim vereador Tiago Surfista vota sim vereador Lauri Rocha vota sim voto sim seu presidente vereador Edmilson Lula Souza vota sim vota sim vota sim vota sim vota sim vota sim encerrada a votação aprovado a sanção item 4 senhor secretário para leitura item 4 primeira discussão em votação do projeto de lei número 2867 barra 2014 proíbe o consumo de bebidas alcoólicas no interior dos terminais de ônibus e no interior de veículos públicos ou privados do transporte coletivo de passageiros e da outras providências pastor Anistal de Igut em discussão o projeto é a emenda encerrada a discussão em votação primeiramente a emenda supressiva número 1 solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico vota sim senhor presidente vereadora janete lula pietá vota sim senhor presidente estamos em votação primeiramente nós estamos votando a emenda é vereador Anistaldo Guti ou vereador Anistaldo e vereador Guti o autor vereador Anistaldo e Guti vereador Anistaldo e ex-vereador Guti ah entendi estamos em votação pessoal vai o tempo aí está correndo vota sim senhor presidente Eduardo Soltur vota sim vereador Moreira vota sim vereador Laurinho Rocha vota sim vereador Sérgio Magno sim vereador Sérgio Magno vota sim vereador João Darcio vota sim vereador Tiago surfista vota sim mais ou menos Tiago sim já falei vereador Tiago surfista vota sim e depois encerrada a votação aprovado suprima-se em votação o projeto solicito os senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico vereador João Darcio vota sim vereador Lauri Rocha vota sim os terminais estão funcionando vereadores por favor estamos em votação agora a emenda a emenda não o projeto o projeto vereador Tiago surfista vota sim pela ordem presente eu voto sim vereador doutor Laércio Santos vota sim vereador Serjão Wesley Janete encerrada a votação aprovado para a ordem do dia da próxima sessão item 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 quinto senhor secretário para a leitura item 5 primeira discussão e votação do projeto de lei número 4931 barra 2017 altera a lei municipal número 6379 de 15 de maio de 2008 estendendo aos funcionários das creches conveniadas o recebimento de uniformes serjão inovação em discussão para discutir seu presidente com a palavra Edmilson Lula Souza obrigado seu presidente eu gostaria aqui de inicialmente parabenizar o nosso colega vereador serjão pela propositura de fato assiste razão vereador onde nós temos os uniformes que são destinados destinados para a rede própria e a rede conveniada acaba não tendo esse benefício os funcionários e os atendidos os alunos eles são do município estão na mesma cidade não tem porquê nós termos essa diferenciação não tem porquê nós estabelecermos que uma parte da rede receba e outra parte não receba os uniformes escolares então quero aqui parabenizar o vereador serjão pela iniciativa vou votar favoravelmente ao projeto de lei de vossa excelência sei que tem aqui manifestação das comissões internas mas eu acho que a iniciativa de vossa excelência é uma iniciativa que atende apelos de diversas comunidades da cidade vereador que é um vereador atuante em várias regiões da nossa cidade Guarulhos deve ter ouvido isso muito e sentido esse problema então gostaria de declarar o meu voto favorável mas gostaria também de aproveitar aqui o encaminhamento a discussão desse projeto de lei também para cobrar uma urgência na entrega do material escolar para as crianças e do uniforme nós temos várias unidades bem uma quantidade grande que não receberam nem o uniforme e nem o material escolar então ou seja não tem nenhuma justificativa mais nós não temos esse atendimento aliás visitei o seu Pedro lá Pedro Rios lá no Jardim Marilena e conversando com a Paloma que é a filha deles ele me mostrou um kit que ela recebeu um kit de material escolar o kit o kit vem identificado como governo do estado de São Paulo e vem prefeitura de forma genérica não diz se é prefeitura de Guarulhos se é prefeitura de São Paulo é um kit genérico vindo através de uma ata de registro de preço da nacional feito de forma nacional que pode ser aderir qualquer município pode é uma experiência inclusive de vários anos o município pode entrar se ele tem dificuldade no processo licitatório ele entra nessa ata nacional e esse material vem eles me questionavam inclusive porque que vinha lá o governo do estado FDE e prefeitura não vinha o nome então eu esclareci portanto não tem sentido não entregar para todas as crianças já que existe uma ata de registro de preço que o município já aderiu então não tem sentido nós termos crianças ainda sem o material escolar e mais a questão do uniforme porque as crianças principalmente nessa fase de idade escolar onde a municipalidade atende são crianças que estão num ritmo de desenvolvimento muito forte viu vereador Moreira muito gostei da participação de vossa excelência hoje nascei viu gostei depois eu quero pedir o contato do seu padrinho porque hoje o senhor foi assim em cima mas para não fugir do tema que o presidente Lauri não gosta obrigado obrigado vereador Moreira e eu estava dizendo que as crianças nessa neste período de idade escolar acabam desenvolvendo muito rápido então o uniforme do ano passado não dá para ficar orientando olha continua usando o do ano passado até chegar o desse ano e isso tem que ser uma compra que tem que ser feita de forma antecipada e isso tem que ser feita uma compra de forma programada para que no início das aulas para que nenhum aluno vá com o uniforme do ano passado uns com o uniforme outros sem o uniforme eu também recebi a notícia de que acabou distribuindo uma parte 20 mil unidades de kits escolares agora dois meses atrás que estes kits escolares eram de uma compra anterior da gestão passada que não estavam localizando então seja demorar um ano e dois meses para achar 20 mil kits escolares algum problema tem na verdade os kits foram encontrados na própria na próprio galpão da secretaria de educação então eu chamo aqui atenção para que a gente tenha a solução desse problema através da secretaria de educação sei dos profissionais que estão lá envolvidos que estão desenvolvendo estão procurando fazer o máximo mas eu pediria uma atenção especial por parte do governo para que essas crianças tenham de forma imediata a concessão daquilo que não é um favor de nenhum governante é um direito que eles têm garantido por lei ter o acesso ao uniforme e ao material escolar obrigado pela ordem presidente vai encaminhar para discutir para encaminhar encerrada a discussão em votação para encaminhar para encaminhar senhor presidente a gente precisa reconhecer os méritos de alguns projetos que chegam nessa casa e esse aqui a gente precisa dizer que é um deles nosso colega vereador Serjão está extremamente correto eu penso que na cidade nós não podemos ter dois tipos de aluno uma espécie de aluno que recebe o kit escolar recebe o material escolar e temos um outro tipo de aluno que não recebe os uniformes escolar então o projeto ele propõe alterar a lei 6.379 de 2008 estendendo aos funcionários das creches conveniadas o recebimento dos uniformes então a gente precisa padronizar tanto os alunos como também os funcionários então não tem o porquê ser diferente tratamento tem que ser isonômico porque se não é feito desta forma demonstra e continua a demonstrar a falta de capacidade da gestão pública porque se nós temos escolas conveniadas é porque o poder público não conseguiu fazer o dever de casa construir unidade suficiente para atender toda a demanda escolar então não há o porquê nós simplesmente dizermos que as conveniadas é de segunda ou terceira linha então eu penso que nas gestões passadas isso já era para ter sido resolvido não foi enfrentado então penso que agora está no momento de tratarmos todos da mesma forma e o projeto do nosso colega vereador ele vem no momento oportuno momento oportuno novo secretário da educação para que planeje este ano se não der tempo já planeje para o próximo ano para que nós venhamos ter um tratamento igual a todos então não há o porquê termos funcionário de segunda linha e da mesma forma você ir em uma escola do município uma creche do município e você ver uma espécie de tratamento você vai em uma conveniada a queixa generalizada material aqui não chega aquele item não chega isso não chegou mas naquela escola ali do lado que é do município chegou isso é ruim só que isso não é ruim para quem está secretário é ruim para o próprio prefeito é um desmérito na gestão então precisamos e precisa urgentemente resolver isso para tratar todos de forma iguais aliás esse é um princípio que está na constituição federal todos são iguais perante a lei sem distinção de raça cor então não tenho porque no objetivo escolar a gente ter alunos com tratamento diferenciado educadores com tratamento diferenciado então o projeto ele vem de grande valia espera-se que a aprovação desta casa na sequência o prefeito se sensibilize e elimine esse problema que é tão recorrente na educação da cidade solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico vereador Moreira vota sim vereador Moreira vota sim vereador Lauri Rocha vota sim vereador João Darcio vota sim vereador Tiago Surfista vota sim Serjão vota sim vereador Serjão vota sim vereador Ramos da padaria vota sim Sérgio Magno vota sim vereador Sérgio Magno vota sim vereador Eduardo Soltur vota sim vereador João Darcio vota sim voto sim presidente vereador Betinho vota sim vereador Rômulo Lula Ornelas vota sim Encerrado a votação aprovado para a ordem do dia da próxima sessão não havendo mais matérias a serem tratadas dou como encerrado a presente sessão uma Rômulo Lula Boa tarde, foi encerrada agora essa 19ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje, durante o grande expediente, foram aprovados 10 requerimentos e 5 projetos foram deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Ainda nessa parte da sessão, o vereador Marcelo Seminaldo apresentou um requerimento pedindo a abertura de uma comissão especial de inquérito sobre a Grua Airport. Já na ordem do dia, foram aprovados 4 projetos, 2 em primeira discussão e 2 em segunda discussão. Entre esses, na segunda discussão, estava um projeto da vereadora Carol Ribeiro, que ele dispõe sobre o serviço de castração de cães e gatos em unidades móveis. Esse projeto, por ter sido aprovado em duas discussões, segue agora para sanção ou veto do prefeito. Entre os projetos aprovados em primeira discussão, dos destaques, é um projeto de Serjão Inovação, que estende o recebimento de uniformes às creches conveniadas aqui do município. Um resumo de tudo que foi discutido pelos parlamentares e também votado na sessão de hoje, você acompanha sempre no Jornal da Câmara, dia e amanhã. A gente vai encerrando, então, a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. A gente vai encerrando, então, a transmissão ao vivo. A gente vai encerrando, então, a transmissão ao vivo. Legenda Adriana Zanotto